Oi, galera, eu sou a Letícia Collin. Estou fantasiada de Vanessa. Porque eu quero saber do pessoal aqui da Globo, quem tá ansioso, esperando, aguardando pra ver, ou pra rever, todas as flores que agora estreem Rede Nacional, dia 4 de setembro, de segunda a sexta, pra gente assistir juntinho depois de Terri Paixão. Amor! Que lindo, né? Olha só, essa moça aqui... Ah, essa moça aqui. Ela não é coisa ruim, energia pesada, sabe? É, papel bom, mas energia pesada. Sim, reconhece, né? É, coisa boa, né? Deu pra perceber? Uhum. Me poupe. Aqui a gente para o trânsito. Qual o seu nome? Léo. Léo, você trabalha em qual parte aqui na Rede Globo? Clarejamento financeiro. Ai, que maravilha! Ai, meu novo amigo, eu te amo. Olha, você conhece essa moça? Conheço. Gente, como não conhecer? Isso é sucesso nacional. Ai, para, garota! Você ao vivo é mais bonita. Ai, para, Carlos. Para de me seduzir. Bate outra vez. Ai, eu tô muito ansiosa. Todas as flores, vai dar o que falar, gente. Abra seu coração, vem se emocionar. E vem também ficar de cabelo em pé com Vanessa. A gente se vê na TV Globo a partir do dia 4 de setembro, depois de Terra e Paixão. Até já. Música A gente se vê na TV Globo